Experimentar 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 Faço 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 Frango 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 Molhado 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 Ódio 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 Filha 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 Responda 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 Agora. Vésibol. 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 Cadeira. 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 Experimentar. Experimentar. Faço. Faço. Frango. 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 Molhado. Molhado. Ódio. Ódio. Filha. Filha. Responda. Responda. Agora. Agora. Vésibol. Vésibol. Cadeira. Cadeira. Conhecer. 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 Aprender. 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 Ensiná. Ensinar. 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 Vólaibol. Vólaibol. Vulaibol Vulaibol Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Amiga 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 Forte 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 Bombeiro 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 Estômago 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 Conhecer Conhecer Aprender Aprender Venha 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 Ensinar Ensinar Vulaibol Vulaibol Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Amiga 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 Forte Forte Bombeiro 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 Estômago 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 Ausente 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 Através 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 Difícil 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 Para trás Para trás Para trás Para trás De volta De volta De volta De volta Preocupação 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 Sobrinho 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 Pegue 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 Tio 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 Cão 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 Ausente 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 Através 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 Difícil 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 Para trás Difícil Para trás De volta De volta. Preocupação. Preocupação. Sobrinho. Sobrinho. Pegue. Pegue. Tio. Tio. Cão. Cão. Por. 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 Doces. 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 Doente. 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 Doente Fácil 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Preencher 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 Desculpa 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 Começar 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 Seco 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 Saltar 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 Por Por Doces 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 Doente 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 Fácil 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Preencher 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 Desculpa Desculpa Começar Começar Seco 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 Saltar 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 Barato 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 Contar 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 Boa 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 Pugaço 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 Cachorro 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 Cedo 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 Bravo 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 Solgavo 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 Baixa 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 Crescer 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 Barato Barato Contar Contar Boa Boa Pogás Pogás Cachorro Cachorro Cedo Cedo Bravo Bravo Salgado Salgado Baixa Baixa Crescer Crescer Chuteiras 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 Mandar 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 Encontrar 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 Amarelo 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 Chique Chique Fique 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 Mal 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 Ventoso 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 Cofinho 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 Castanho 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 Leite 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 Chuteiras Chuteiras Mandar Encontrar Amarelo Amarelo Fique Fique Mau Mau Ventoso 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 Cofinho 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 Castanho Castanho Leite Leite Exposição 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 Mãe 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 Saia 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 Almoço 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 Elogio 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 País 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 Passar 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 Porta 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 Feliz 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 Faca 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 Exposição 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 Mãe Mãe Saia 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 País Passar Passar Porta Porta Feliz Feliz Faca Faca Pea 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 Virar 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 Faz 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 Cor 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 Chegado Chegaz 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 The 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 Dar Amor 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Lindo 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 Terminar 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 Pé Pé Virar Virar Faz Faz Cor Cor Chegar 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 Dar Dar Amor 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 Lindo 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 Terminar 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 Policial 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 Grosso Livro 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 Anel 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 Escolher 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 Geleia 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 Quer 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 Quint Quente 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 Nariz 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 Boca 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 Policial Policial Gros Gros Grosso 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 Escolher Geleia Geleia Quer Quer Quente Quente Nariz Nariz Boca Boca Bonita 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 Cavalo 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 Placa 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 Enviar 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 Serpente 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 Cozinha 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Pintura 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 De gás De gás De gás De gás Estude 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 Bonita Bonita Cavalo Cavalo Placa 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 Enviar Enviar Serpente Serpente Cozinha 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 Por aí Por aí Por aí Pintura 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 De gás De gás Ligar Estude Estude Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Tak 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 Medicum 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 Médico Cantares 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 Jovem 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 Cor 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 Nublado 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 Leva 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 Choro 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 Lição 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 Eu vou Eu vou Eu vou Toque 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 Médico 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 Certificado Cantares 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 leva choro choro lição lição cheio 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 água 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 trval 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 alto 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 giz 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 sobrinha 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 tênis 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 conjunto 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 jardins lógico jardins lógico jardins jardins lógico leão 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 cheio 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 água 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 trabalho 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 alto 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 giz 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 sobrinha sobrinha tênis 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 somente vent 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 tir 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 ler 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 manter 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 vegetal 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 Juqueta Apagador 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 Braço 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 Amarbo 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 Somente Somente Dente Dente Ter Ter Lir Lir Manter Manter Vegetal Vegetal Juqueta Juqueta Apagador Apagador Braço Braço Amarbo Amarbo Vender 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Gol Gol Golpe Golpe Veja 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 Vendê Dedo Dedo Vendê Vendê Verde. 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 Fora. 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 Com sede. Com sede. Com sede. Com sede. Nunca. 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 Vender. Vender. Com fome. Com fome. Golpe. Golpe. Veja. Veja. Dedo do pé. Dedo do pé. Tesouras. Tesouras. Verde. Verde. Fora. Fora. Com sede. Com sede. Nunca. Nunca. Camisa. 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 Ótimo. 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 Lápis 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 Urs 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 Trabalhos 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 Nadar 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 Compreendo 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 Dança 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 A A A A Camisa 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 Ótimo Ótimo Dentista 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 Lápis 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 Urso 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 Trabalhos 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 Nadar Nadar Compreendo Compreendo Dança 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 A A Osso 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 Sonho 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 Comida 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 Conhecer 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 Escrever 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 Cinzento 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 Certo 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 Tigre 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 Compar 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 Dormir 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 Osso Osso Sonho Sonho Comida Comida Conhecer Conhecer Escrever Escrever Cinzento Cinzento Certo Certo Tigre Tigre Comprar Comprar Dormir Dormir Bode 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 Rico 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 Bicicleta 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 Carne 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 Aluna 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 Interruptor 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 Doce 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 Volta 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 Pergar 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 Senhorita 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 Bode Bode Rico 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 Bicicleta 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 Carne Carne Aluna 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 Slow-ца Interruptor Aluna Aluna Volta Pagar Pagar Senhorita Senhorita Usar 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 Transportar 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 Morrer 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 Coelho 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 Frio 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 Sujo 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 Sujek Sujo 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 Tocal 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 Tocar Tocar Cola 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 Olho 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 Usar Usar Transportar Transportar Morrer Morrer Coelho Coelho Frio Frio Sujo Sujo Socorro Socorro Tocar Tocar Cola Cola Olho Olho Tia 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 Ufanz 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 Elefante Elefante Flor 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 Rocha 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 Viver 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 Arca Relógio 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 Embuss Ambos 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 Sentindo-me 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 Curtar 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 Início 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 Tia Tia Elefante Elefante Flor Flor Rocha Rocha Viver Viver Relógio Relógio Ambos Ambos Sentindo-me Sentindo-me Cortar Cortar Início 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 Pato 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 Mão 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 Bobbed 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 Gompers 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 Alvon 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 caro 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 pimenta 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 puxar 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 pato pato mão mão ver ver popped popped rompas 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 houve um houve um pescoço pescoço caro 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 pimenta pimenta puxar 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 velozes 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 régua 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 a régua vai 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 Visita 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 Seguro 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 Mover 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 Empurrado 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 Corpo 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 Profission 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 Professor Novamente 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 Velozes Velozes Régua Régua Vai Vai Visita Visita Seguro Seguro Mover Mover Empurrar Empurrar Corpo Corpo Professor Professor Novamente Novamente Batata 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 Vermelho 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 Pai 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 Avô Evu 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 Mat 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 Onze 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 Atrás 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 Muito Muito, 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 triste, 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 triste. Quando, 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 batata, batata, vermelho, vermelho, pai, pai, avô, avô, mate, mate, onde, onde, atrás, atrás, muito, muito, triste, 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 quando, quando, lavar, 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 feio, 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 peito, 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 peito. Esperança 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 Outono Outono Pão 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 Contagem 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 Falar 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 Longo 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 Lovar 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 Feio 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 Perto 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 Peito 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 Esperança 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 Muita Urin Mesmo Feio falar long long pat 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 aguard 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 depois de depois de depois de Depois de esperar 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 avô 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 Frumiga 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 chantar 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 assar 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 sentir 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 ser cozinhar 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 par Pare Aguarde Aguarde Depois de Depois de Esperar Esperar Avô Avô Formiga Formiga Chantar Chantar Assar Sentir Sentir Cozinhar Cozinhar Gostar 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 Obrigado 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 Fritar 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 Chão 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 Dirigir 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 Fino 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 Ferver 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 Pequeno 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 Rapido 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 Desenhar 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 Gostar Gostar Obrigado Obrigado Chão Fritar Fritar Chão Chão Dirigir Dirigir Fino 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 Ferver 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 Pequeno 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 Rápido 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 Desenhar 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 Legal 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 Talvez 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 Sorriso 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 Pergunte 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 Velho 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 Arroz 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 Gato 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 Vejo 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Chapéu 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 Legal Legal Tal Talvez 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 Sorriso 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 Pergunte Pergunte Velho 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 Arroz Arroz Gato Gato Vejo Vejo Pedir emprestado Pedir emprestado Chapéu Chapéu Ponto 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 Apreciar 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 Repousa 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 Preto 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 Verifica 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 Comeres 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 Cotevelo 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 Costeleta 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 Rã 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 Gritar 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 Ponto Ponto Apreciar Apreciar Reposa Reposa Preto Preto Verifica Verifica Comer Comer Cotevelo Cotevelo Costeleta Costeleta Rã 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 Gritar 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 Lento 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 Enfermeira 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 PULGÁRS 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 VESTEM 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 JOELHO 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 PRECISAR 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 JOELHO 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 Mudança 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 Azul 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 Dedo 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 Lento Lento Enfermeira Enfermeira Polgar Polgar Vestem Vestem Joelho Precisar 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 Vaca 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 Mudança Mudança Azul 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 Dedo 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 Dizer 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 Descansar 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 Clima 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 Abrir 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 Urelha 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 Vašu 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 Sentar 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 Quiluroso 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 Bambida 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 Dizer Dizer Descansar Descansar Clima Clima Abrir Abrir Urelha 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 Baixo Baixo Boa né Boa né Sentar 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 Caloroso Caloroso Bebida Bebida Pensá Pensar 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 Colcar Colocar 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 Presente 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 Açúcar 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 Mosca 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 Rato 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 Filho 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 Fraco 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 Futebol 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 Pensar 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 Colocar Colocar Presente Presente Açúcar Açúcar Mosca Rato Filho Fraco Fraco Conversa Conversa Futebol Futebol Sozinho 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 Caminhar 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 Azidar 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 Ombro 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 Convite 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 Pais Pais Peis 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 Calça 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Segue 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Sozinho Sozinho Caminhar Caminhar Azidar Azidar Ombro Ombro Convite Convite Peixe Peixe Calça Calça Com licença Com licença Segue 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 Ficar de pé Ficar de pé Segue 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 Segue